Os dias 12 e 13 serão dias de grande avivamento nessa cidade. São Lourenço será impactada pelo poder de Deus. Você está preparado para o que vai acontecer? Uma grande cruzada evangelística com cantores convidados e pregadores especialmente enviados pelo nosso pastor presidente. Será uma noite de reencontro e nós nos encontraremos com os nossos irmãos que estão afastados do evangelho. Por isso queremos convidar você, amigo do evangelho, para vir e trazer toda a sua família. E você que já é crente, não fique em casa, envie esse vídeo para todos os seus contatos e vamos presenciar grandes milagres da parte de Deus. Nos dias 12 e 13 de agosto, nessa sexta e sábado, a partir das 17 horas, na Avenida Miguel Arraes, ao lado do supermercado todo dia. Você não pode perder. Deus tem uma palavra para o teu coração. Ore, divulgue e participe. Vem para a cruzada. Vem para a cruzada.